Boa tarde, pessoal. Eu sou a Fran. Para quem não me conhece, eu sou enfermeira do Hospital Samaritano em Genópolis. Sou nova na questão da gestão de dados. Comecei em novembro de 2021. O que eu achei muito interessante no dia de hoje foi perceber que, basicamente, as minhas dificuldades têm sido a dificuldade de todo mundo que estava aqui presente hoje, de outros centros. Um outro tópico muito interessante abordado foi a questão da auditoria e da acurácia desses resultados. Nosso centro está aplicando, buscando a certificação do FACT, então a importância dessa auditoria e desses resultados. Então, basicamente foi isso. Muito obrigada.